Fala mais da tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Altariz, você está nos Pingos Tech, que acontece toda segunda e quinta-feira, das nove às nove e meia. E infelizmente hoje no dia da live, na hora de começar a live, já tínhamos começado a fazer o anúncio ao vivo já. E a internet caiu, não sei por qual motivo, mas estamos sem internet aqui agora. Então hoje nós temos a participação especial, Thalidinha Costa, minha esposa, dá um oi pra galera. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo a participação hoje aqui nos Pingos Tech, a gente ainda está sendo bacana pra discutir hoje. Então participem da live, está ao vivo no Instagram também. Então mande sua pergunta, a gente vai estar conversando aí com vocês, né? E aí galera que está no Instagram, nós estamos tendo que fazer a live pelos dados móveis. Então se tiver algum problema aí do áudio, se tiver parado, vai comentando aí. E vai falando também de onde você está falando, seu nome, para a gente mandar um salve. E manda a pergunta aqui no final da live, a gente vai estar respondendo a pergunta de todo mundo. E se der tempo da internet voltar enquanto a gente está no horário da live, A gente continua mais um pouquinho na live no YouTube, tenta utilizar a internet quando der tempo e continua por lá. Então vamos falar sobre as notícias de hoje. Vamos colocar aqui. Vamos. A primeira pauta do dia é, computador Acer chega com preço de carro. Olha só. A segunda pauta, tela dobrável Sharp pode ser usada em celular flip. E a gente vai conversar mais sobre isso, para saber como que vai ser essa tecnologia. Correios anuncia o fim do destinatário ausente. Então vamos conversar sobre isso também. E a última notícia, que é a mais interessante do dia, é que o Samsung Galaxy A80 foi lançado aí com câmera. Que gira, que ficou muito incrível. A Leidinha não viu ainda sobre. Ela vai ver aqui ao vivo para saber como é que ficou e vai dar o feedback dela. E olha só, eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, estou sempre olhando essa questão de tecnologia, estou sempre olhando as notícias, sempre procurando coisa nova. E então eu entendo muito isso, como está a mudança na área dos celulares, principalmente. A Leidinha não. A Leidinha fica nessa área mais do consumidor final, que gosta de ter o celular para poder mexer no Instagram, no YouTube. Então nós vamos ver a reação dela hoje, olhando esse celular Galaxy A80. Ficou incrível. É isso aí galera, como eu não acompanho, então estou super curiosa para saber. Porque o Guilherme tem me falado hoje o dia inteiro desse vídeo, para eu mostrar e tudo mais. Então, compartilhe com você também, que ainda não viu a sua experiência de ter visto junto comigo, o que você achou. Então comente aí junto comigo também. E galera do Instagram também, participem com a gente. Qual a sua reação de ter visto a propaganda aí do A? Galaxy A80. Galaxy A80. Então, vamos lá para a primeira notícia, que é a computadora aí, você chega com o preço de carro. E se você está entrando aqui agora nesse vídeo, saiba que toda segunda e quinta acontecem os Pingos Tech. Essa live que eu faço ao vivo das nove às nove e meia. E também todos os dias da noite aqui tem vídeo no canal de tecnologia. E nessa live eu vou estar anunciando a promoção especial da live. Que a promoção de hoje é para você que está querendo comprar um Xbox One e ainda não teve oportunidade, está economizando dinheiro para comprar. Então, hoje é o dia. Lá na Amazon está rolando 60% de desconto no console Xbox One S de 1TB. Então, o link vai estar aqui na descrição, é só você clicar e ir lá aproveitar essa promoção agora. Então, eu não sei quanto tempo vai durar essa promoção e conseguir arrumar especialmente para vocês aqui do canal. Então, clica aí e confere lá se está na promoção ainda e não perde essa oportunidade. 60% de desconto. Então, vamos lá para a primeira notícia, que é os computadores aí da Acer, que ficaram muito brutos. Eles estão muito brutos, com preço de até 80 mil reais. Olha só. A Acer apresentou uma série de novos produtos nesta quinta-feira, no dia de hoje, durante um evento em Nova York, com direito a Chromebooks, notebooks profissionais e gamers. E até um desktop de quase 80 mil reais. A marca demonstrou opções para todos os públicos e bolsos. Além disso, a fabricante anunciou a linha Concept D de computadores com máquinas de luxo e alta performance para rivalizar com os Mac Pro da Apple, na conquista de profissionais da área de criação e desenvolvimento. Esses notebooks foram o Travel Mate, teve o outro Concept D, teve os notebooks Nitro e o Predator Helios. O Nitro, para quem não sabe, é o notebook que eu utilizo como o meu notebook principal aqui para poder fazer os vídeos, para poder jogar, para poder fazer tudo eu faço no meu Nitro 5. E realmente, ele é um notebook muito bruto, é um notebook muito bom. E se você quiser, está querendo saber mais sobre o Nitro 5, tem vídeo aqui no canal, é só você procurar aí que você vai encontrar os vídeos do Nitro 5. Então, vamos olhar a imagem aqui do computador, que deve ser o computador que vai bater aí muito caro o preço dele. Vou mostrar para vocês a imagem aqui. Provavelmente vai ser esse tipo de notebook aqui. Tem esse outro aqui também, que eles anunciaram. E esse Travel Mate P6, né? E o Nitro 5 e o Nitro 7, que são notebooks incríveis. Amor, o que você achou aí do preço de um notebook de até 80 mil reais? O que você acha disso? Bom, é muito caro. Mas é um investimento para quem trabalha nessa área, né? E ter um computador com ótimo processador, um equipamento para você desenvolver o seu trabalho. Para quem trabalha com isso, é um ótimo investimento. Mas tem que ter dinheiro. É, tem que ter muito dinheiro. É, tem que ter muito dinheiro. Mas é um investimento muito bom. Mas para quem mexe só o básico, igual eu, assim, que mexe com algumas coisas. Já não é um investimento muito bom, porque é um equipamento de grande potência para você mexer. Então, você vai estar jogando dinheiro fora para mexer com pouca coisa. Então, para quem mexe com isso, para trabalho ou algo mais importante, assim, no dia a dia, é bacana você investir. Mas, com tanto que você tem esse dinheiro, porque fazer dívida por causa disso também, né? Não acontece. E aqui no canal de tecnologia, tem um vídeo que eu fiz o melhor notebook gamer custo-benefício. Para vocês terem uma ideia, o Nitro 5, ele está nessa lista do melhor notebook gamer. E muita gente estava reclamando lá na lista, porque os preços estavam em média de 3 mil a 5 mil reais o notebook gamer. Então, quando você vê um notebook sendo lançado aí de 80 mil reais, por esse preço aí, aí você vai achar que o custo-benefício daquele notebook gamer de 3 mil ou 5 mil reais está caro? Não está aí muito barato para o que você vai levar. Então, eu fiz aquela lista, próprio para quem quer um notebook gamer, para quem quer ter essa mobilidade de poder jogar onde estiver. Por exemplo, você está na sua casa, você consegue levar para o sofá e jogar o seu jogo lá no sofá. Você consegue viajar para outro estado, jogar lá no outro estado com o seu notebook, viajar para outro país e levar o notebook. Agora, um PC gamer, um grandão lá com cabine, como que é o nome? Esqueci o nome. CPU. CPU, o esteve todo. Para você levar esse caixotão todo, é muito complicado. O notebook, ele é mais caro, sim, do que um PC gamer, mas é um notebook móvel que você pode levar para qualquer lugar, principalmente se você trabalha com um computador e precisa de um computador potente. É uma comodidade que a pessoa tem de poder levar para onde quiser e trabalhar com aquilo, ter mais espaço na mesa. Porque imagina você ter que carregar um monte de equipamento para você trabalhar em um lugar que não é seu, não é o seu ambiente. Então, o notebook, ele facilita muito, até para a gente que é leigo, nos assuntos de gamers ou ter um computador muito potente. Eu prefiro mexer no notebook do que mexer no computador de mesa. Se for comodidade, é muito melhor. Você pode levar para qualquer lugar e curtir o que você gosta de ver, de assistir, de mexer e tudo mais. Não tem nada pior que você estar fazendo um trabalho seu e aí você ter que parar o seu trabalho, atrasar em duas horas, porque o computador travou. E aquele trabalho todo que você está fazendo, você perdeu, porque não tem como. O computador travou, você tem que reiniciar ele, esperar voltar. Então, o notebook gamer, ele é bom para trabalho, é bom para jogar. E ele também, ele é muito bom, porque ele não vai te deixar na mão fácil. Um notebook de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, não é um notebook que vai te deixar na mão por qualquer coisa. Aí você vai comprar um notebook de 80 mil. Com certeza você não quer ser impedido por nada, por nenhum problema que você estiver editando ou fazendo algum trabalho. Então, se você está vendo essa live agora, já manda sua pergunta aqui embaixo, que na próxima live eu vou ter que responder elas, porque até agora a internet não voltou e a gente está sem internet. Então, vamos para a segunda pauta do dia. Olha, nem coloquei a pauta aqui embaixo. Agora que acabou a pauta, eu coloquei. Então, vamos colocar para a segunda pauta, que eu nem lembrei de colocar, porque o assunto estava tão interessante. Que agora é sobre o celular da Sharp. Olha só. A Sharp apresenta tela dobrável que pode ser usada em um smartphone flip. Agora eu vou perguntar para a Lídia. Ô Lídia, o que é um smartphone flip? É... seria um... fino? É, mais ou menos. Seria um notebook pequeno? Um smartphone. Seria um celular, então. É pequeno, mas menor, mais flexível? Também. Seria isso? Um smartphone flip, como você viu, nem é todo mundo que entende isso, talvez você também não entendeu. O smartphone flip é aqueles celulares antigos que a gente via, que você abria eles, para você poder falar no telefone. Tipo o Motorola rosa, que todos os meninos aí, tem a app que criam. A galera é cara. Então você pegava o telefone aqui, fazia o flip com ele, para poder falar. E a Sharp criou uma tecnologia para poder fazer um smartphone, por exemplo, você tem um Pocophone assim, de tela. Você poder pegar ele e dobrar, colocar no bolso e levar para qualquer lugar. E é o protótipo que a Motorola está querendo fazer com o Motorola Racing, que vai voltar aí com esse estilo muito legal. E eu vou mostrar para vocês um vídeo. E esse vídeo foi feito aqui pela Sharp, né? Mostrando essa tecnologia. Olha só que massa. Então, olha lá, o celular dobrando. E fechando. Muito incrível. Olha só isso novamente. Olha, celular aberto. E ele tem até um notch, um pequeno notch. Que vocês conseguiram ver. E eu lembro também que na época, quando lançou o Motorola V8, se eu não me engano, esse é o nome. Se alguém souber, me corrija aí, por favor. Mas aí tinha até uma telinha do lado de fora. Tinha várias cores. Era assim, a sensação do momento na época. Era ter um celular que abria e fechava. E muita gente tinha, era 3310. Era 2300. E aí, quando chegou esse novo modelo de celular, todo mundo queria ter um. Eu, principalmente, queria ter um. Não tive, mas eu queria muito ter um. E agora você pode ter a oportunidade, novamente, de ter um celular dobrado. Desculpa. Mas, o que que acontece? Esse smartphone dobrado é uma tecnologia nova. E então, não vai esperando sair um celular desse por 300 reais, 600 reais. Esse celular pode girar, em média, de 1500 dólares. Dólares. Não 1500 reais. É o mesmo caso que aconteceu com o Galaxy Fold, da Samsung, que é dobrado. O celular também, o Huawei Mate X, que está a 2400 dólares, em média. Então, são celulares com tecnologia muito cara. E a Sharp anunciou essa tecnologia, mostrou ela funcionando. Eles fizeram aí um teste que eles dobraram essa tela mais de 100 mil vezes, antes de que ele apresentasse qualquer problema. Então, você pode ter certeza que essa tecnologia é muito resistente. E eles também conseguem fazer até um tablet aí, com 30 polegadas, que dobra. Então, é muito interessante essa tecnologia que está chegando. O futuro agora, esses celulares dobráveis, desse ano de 2019, a gente viu muitos celulares dobráveis chegando. E a Sharp não está ficando de fora, anunciando aí essa tecnologia muito gruda. Uma pergunta que eu tenho, que eu jogo no ar aqui, que eu posso falar para vocês, tentarem responder, é... Será que um smartphone dobrado quebra a tela quando cai no chão? Não, eu pensei que agora, para quem está banado, seria perfeita. Mas, é, a gente... Como é que é aí? E aí? Porque uma tela que dobra, claramente, se você pegar um celular desse e dobrar, a tela vai explodir. Agora, um celular que tem uma tecnologia dobrada, né? Que você pode dobrar ele e a tela não quebra. Será que se você tacar ele na parede, tacar ele no chão, a tela trinca? Será que ele vai ser tipo um nó que que quebra, tijolão? Será? É uma boa pergunta. Então, vamos pegar um celular desse de 2 mil dólares e tacar ele na parede para fazer o teste, né? Vamos fazer o teste? Vamos, né? Vamos fazer o teste. Queimar o quê? Os 10 mil reais? É... Não, gente, não façam isso. Não façam isso. Esperam outras pessoas mais ricas fazerem. Nós não somos tão ricos assim. Estamos longe disso, né? Então, se você tá vendo essa live aqui, até agora que não é uma live, infelizmente, a gente tá tendo que reforçar esse vídeo, porque até agora já passaram 23 minutos que a internet caiu e nada da internet voltar. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui agora, já deixe a curtida, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilha aí com seus amigos para a gente poder trazer esse vídeo mais vezes com participação da Aline. Se vocês estão gostando, sejam delicados aí nos comentários, mandem elogios para ela, que ela gosta muito de elogios. Então, manda aí falando como é que tá a participação da Aline, que talvez eu possa trazer ela mais vezes. Você viu que eu coloquei o cenário até meio rosa, né? É sério. Em homenagem a ela. Até esqueci de colocar uma outra luzinha aqui também, mas essa luzinha tá meio fraquinha, mas não tem problema. Estamos hoje no Clima Rosa com a participação especial da Aline. E, se você não sabe, toda segunda e quinta das nove às nove e meia da noite, tem os Pingos Tech ao vivo no canal de tecnologia. Infelizmente, hoje no dia 11 de abril não foi possível fazer a live, porque até agora a internet caiu. Justo quando eu venho, gente, olha só o que acontece. Justo na participação especial. Isso aí é bom para deixar um gostinho em vocês, para vocês quererem ver ela ao vivo. É, quem me quiser que eu participe mais da live, coloca aí no comentário, que aí a gente vai também. Coloca aí, hashtag, lidinha na live. Isso. Lidinha na live, hashtag. Beleza? Então, bora aqui para a terceira pauta do dia, que é sobre... Não, não é essa ainda não. Pera aí. Vamos ter que mudar ao vivo aqui, vamos ter que mudar ao vivo a pauta. A pauta agora é sobre os Correios. Então, estamos mudando ao vivo, não se preocupem, vai dar tudo certo. Beleza? Agora sim. Correios anuncia o fim do destinatário ausente. O que isso quer dizer? É o seguinte, quando você está trabalhando, você não está em casa e não tem ninguém na sua casa para receber encomenda, os Correios vão chamar e se não tiver ninguém, eles vão falar que o destinatário estava ausente e vão voltar com encomenda para os Correios. E aí eles vão fazer três tentativas e depois da terceira tentativa você vai ter que ir na agência dos Correios mais próximos da sua casa para poder estar pegando o pacote. Mas eles estão começando a resolver esse problema para, primeiramente, pessoas que moram em prédios e apartamentos e em condomínios. Como que é que vai resolver esse problema? Os Correios, eles estão criando aí, na verdade, eles já criaram, o prédio já pode contratar isso com Correios, que você vai colocar no prédio onde não tem porteiro, né? Porque o prédio que tem porteiro, o porteiro recebe a encomenda, na maioria das vezes, né? Mas no prédio que não tem porteiro ou o porteiro não recebe a encomenda, o Correios vai colocar uma caixa postal lá, uma caixa, e aí o cara do Correios, né? O cara, como é que fala? Carteiro. Carteiro. O carteiro vai chegar com a sua encomenda, vai ver que você não está lá no momento, vai colocar o seu pacote no local lá do seu número do apartamento, na caixa do seu número do apartamento, e aí você, depois, quando você chegar na sua casa, é só você ir lá nessa caixa, se identificar na caixa, não sei como é que vai funcionar isso, se é por digital, se é por CPF ou por senha, mas aí você ir se identificando, você vai poder retirar o pacote do seu número. Então, isso aí é algo muito inovador que o Correios está trazendo, que pode ser muito bom, porém vai ter um custo para o prédio, e provavelmente esse custo deve ser repassado aí para os moradores. Então, o Correios fizeram até uma postagem, se eu não me engano, foi no Instagram do Correios, não, no Facebook do Correios, que eles postaram o seguinte, Fim do destinatário ao centro. Pensando em você que fica fora o dia todo e não tem ninguém para receber a sua encomenda, os Correios criaram a caixa de Correios Inteligente, armários automatizados para receber objetos a qualquer tempo, com comodidade e segurança. Por meio de uma chave eletrônica, o carteiro acessa o compartimento e digita o número do apartamento do destinatário. Para retirar o objeto, basta o morador se identificar e destravar o equipamento. Saiba como o seu condomínio pode adquirir a solução clicando no link. Então, vamos comentar sobre isso, minha querida Líndia. O que você acha dessa inovação dos Correios? Para quem mora em apartamento, o prédio vai ser ótimo, porque você perder a entrega do seu produto, você está lá almejando receber. Você não está em casa naquele momento e aí você tem que se deslocar da sua casa, ir no Correios, ir lá, pegar seu... E lembrando que o Correios entrega somente em horário comercial e você somente pode pegar a encomenda nos Correios no horário comercial. Então, se você trabalha, você nunca vai poder pegar. Pois é. Você vai ter que sair na hora do almoço ou perder o horário do seu trabalho para poder pegar a encomenda. Pois é. Então, para quem mora em apartamento, em prédio, vai ser ótimo. Até para quem... Isso poderia até ser adaptado para quem mora em casa, né? Não, no nosso caso, né? Porque, às vezes, não tem ninguém aqui para receber e ir, né? A gente vai ter que se deslocar, tem a mesma dificuldade do que o pessoal que mora em prédio e apartamento. Então, assim, é uma tecnologia que está chegando agora e pode ser muito bem-vinda aí para frente, né? Tomara que melhore, seja muito melhor, porque vai facilitar muito a vida de quem pede muito produto pela internet e recebe. Então, eu acho que vai melhorar muito esse processo. E o interessante que a gente tem que destacar é que a gente está morando no Brasil. Então, o fato dos correios estarem focando inicialmente nos condomínios é porque o condomínio, ele tem uma segurança particular, uma segurança mais elevada do que se fosse um prédio normal, um apartamento normal ou se fosse aí uma casa. Então, o fato de eles estarem colocando essa caixa inteligente no condomínio pode ser mais por questão de segurança também. Por exemplo, se eles colocam uma caixa de correios automatizada em uma residência, pode ser que os brasileiros sempre dão um jeitinho de achar um jeito de roubar essas caixas. Tanto roubar a caixa quanto roubar o que está dentro. É, tem o lado bom e o lado ruim, basta ser o senso das pessoas, daquilo que te pertence. Se não te pertence, então me mede. Mas aí vai muito da cabeça de cada um, vai muito da educação, que isso aí faz parte da educação de cada um. Então, seria uma ótima tecnologia, seria um avanço muito bom para os correios e para quem gosta de comprar pela internet. E daí para frente a gente vai ver se vai funcionar ou não, porque também talvez pode ser uma tecnologia que veio para não ficar também. Então, a gente vai saber daqui para frente. Vai que nenhum condomínio quer ter, né? É, exatamente. Não tem essa responsabilidade de perda ou alguma coisa. Então, a gente vai ver os comentários aí para frente. Exatamente. Lembrando que o Correios é uma empresa estatal ainda, então eles podem ter uma facilidade em arriscar nisso, porque se tiver algum prejuízo, quem vai pagar? Somos nós. Aí, se fosse uma empresa privada, eles talvez nem tentariam aplicar esse tipo de metodologia de entrega, né? Porque talvez não seja viável, né? Então, vamos para a última pauta do dia, que é a pauta mais bombástica, que conheça agora o Samsung Galaxy A80. Com câmera que gira, Lidia. Não viu ainda, né? Mas eu não vi, gente. Ah, não viu? Eu não vi, eu estou super curioso de saber. Lá eu vi agora, sem a internet deixar, né? Sem a internet deixar. Mas, antes de você ver agora o Galaxy A80, que nós vamos comentar sobre ele, eu preparei uma promoção especial na live de hoje. E se você não viu no começo do vídeo que estava lá nessa promoção do Xbox One S, então você pode ter perdido a promoção. Então, clica agora, porque está tendo 60% de desconto no Xbox One S de 1TB na Amazon. Então, o Xbox estava com R$2.898,00. Descontar, gente. Aproveita, hein? Olha, ele estava com R$2.898,00 e agora está só por R$1.155,00. Não, para quem gosta de gamers aí, dá de presente aí para alguém e a promoção está em frente. Até eu estou achando que estou querendo comprar um desses também. Ai, Jesus. Colocar no projetor ali da sala para a gente jogar. Não, eu estou querendo aprender a jogar. Bom, Ju, você quer jogar? Bom, eu falei que eu queria jogar Call of Duty, né? Então, eu estou esperando o momento aí para alguém me ensinar, né? Porque eu já faz um tempo que eu não jogo, eu vejo mais o Guilherme jogando, mas eu gosto de ver os jogos de hoje. Ela gosta de jogar com o tiro, né? É. É porque é legal, gente. É legal. Forrada e bomba. É. De carro também eu gosto, é legal. Então, não perca essa promoção, clica agora, Xbox One S de apenas R$1.155,00, muito barato, 60% de desconto. Vale a pena você clicar agora e conferir essa promoção na Amazon. Se você comprar hoje, hoje é quinta, dependendo, chega para você segunda-feira, na hora. Porque eles demoram para entregar de 3 a 7 dias úteis, dependendo aí da sua região. Então, se você mora, por exemplo, na região próxima, capital, assim, você recebe em até 2 dias também. Olha, gente, em vez de você pedir um ovo de páscoa, entendeu? Você pede no Xbox One, entendeu? É só, a troca que você vai fazer, muito melhor. Porque o ovo de páscoa está quase prestes nesse jogo. Então, aproveita a promoção e se divirta aí comprando o seu game. Então, se você está gostando da participação da Lidinha, já deixe sua curtida aí, manda aí embaixo, Lidinha na live de novo. Manda aí a hashtag, Lidinha na live, que na próxima live talvez ela participe. Sim. Porque hoje não deu para fazer a live porque a internet caiu, então a gente tem que fazer gravada e postar depois. Então, parece que está sendo ao vivo, mas não está sendo ao vivo. Mas aí vai ter oportunidade de ouvir se você colocar aí a hashtag, participação da Lidinha aí no canal GT. Isso, se tiver, vamos fazer uma meta de like aqui. Quantos likes? 300 likes? 300 likes. Se tiver 300 likes nesse vídeo, então a Lidinha vai voltar na próxima live. Então tem que dar 300 likes. Hoje ainda agora. Dá 300 likes agora. Incentive você aí, homens, as mulheres a participarem também. Porque é um assunto que a mulherada está entrando no meio aí da tecnologia. Então chame aí sua esposa, seu namorado para ver junto com você também. Ela pode fazer perguntas. Então convide aí suas amigas, seus amigos para poder participar da live. Seus cachorrinhos, seus gatos, todo mundo. Então bora ver o Galaxy 80. Vamos! Vamos ver, vamos ver. Vou mostrar para a Lidinha aqui em primeira mão. Se você não viu também, você vai ver agora. Que ficou incrível. Ficou muito show. Não, só pela palha, isso aqui que eu estou vendo ainda está muito bonito. Então, vamos dar um play aqui. Vamos. Deixa eu ajustar a tela aqui um pouco. Olha, a foto dele está muito bonita. Olha lá. Olha, olha! Olha, a câmera dele esconde. Isso. Olha, que lindo. Não, isso é ótimo. Porque se o celular cai e quebra a telinha aqui da câmera, zoou. Olha, nossa, que lindo. Olha, o celular branco. Nossa, é muito bonito. Não, e parece que ele é fino assim. É fácil para poder pegar e tudo. Então, qual que é a jogada desse smartphone aqui da Samsung? O que eles fizeram de diferente? Então, como você pode perceber, ele não tem câmera frontal. O smartphone não tem câmera frontal. A câmera frontal dele, como você pode ver aqui no i80, é a mesma câmera da traseira. Ah, ela tipo vira. Ah, olha que legal. Então, para você ativar essa câmera, você vai ter que colocar o celular aí no modo câmera, na hora de tirar a foto. E aí, você vai colocar aí para o modo selfie. Ou você vai dar duas deslizadas para cima, que já vai fazer a câmera sair e virar automaticamente para a sua posição. Então, a mesma câmera que você usa para tirar a foto na câmera traseira, é a mesma câmera que você vai utilizar. Que legal, gente. Para tirar as suas selfies. E a câmera dele é incrível. Se eu falar para você quantos megapixels a câmera principal dele tem, você vai ficar doido. 48 megapixels de câmera principal. Gente, é quase uma câmera profissional que você tem aí nas mãos. Exatamente. 48 megapixels de câmera principal. A câmera secundária tem 8 megapixels, mas a câmera secundária é uma câmera ultra-wide. Então, você vai conseguir tirar pegando um espaço muito maior. Por exemplo, se a câmera que está filmando aqui agora fosse ultra-wide, vocês iam conseguir ver até a parede que está aqui do lado. Vocês iam ver essa parede toda aqui que tem esse pano verde. E olha só, duas câmeras aí. A primeira de 48, a segunda de 8 megapixels ultra-wide. E eles têm uma terceira câmera ainda. São três câmeras. Uma câmera TOF3D, que dá um efeito de profundidade muito top. E olha só, essa câmera você pode utilizar ela tanto para tirar as fotos normais aí de câmera traseira, como também utilizar como câmera de selfie. Gente, mulherada do Brasil, o que a gente ia fazer com a câmera dessa? Meu Deus, eu gosto muito de tirar foto. Então, assim, seria um presente? Seria um presente, gente. Maravilhoso. Mas tem que ser bom igual, o produto tem que ser compatível com o preço também, né? Eu imagino que o preço dele seja um pouquinho caro, mas é um bom investimento, é um produto bom. Pelo que eu estou vendo, é que ele traz uma inovação, um produto muito bom que está chegando aí, hein, gente? E vamos ver o vídeo de novo. Sim. Olha só esse smartphone com... Ele é muito bonito, muito bonito mesmo. Olha só, essa parte de trás eu achei incrível. Nem parece que essa parte de trás é... Não. Parece ser só um design ali que ficou legal, mas aí quando você assusta, a câmera levanta e... E a tela é infinita, né? Em cima. Sim, a tela toda, a tela. Olha, muito legal. Ficou muito, muito bonito mesmo. Eu realmente gostei bastante dessa iniciativa da Samsung de fazer um celular sim. Gostei muito. Mas aí vem a questão dos prós e contras. Esse celular, vamos olhar aqui a imagem dele, você percebe que essa parte aqui é uma parte onde vai levantar e é um mecanismo que joga esse celular pra cima. E aqui também ele gira. Então nós temos três problemas aqui. Nós temos o primeiro problema que faz esse mecanismo subir. O segundo problema que é fazer essa câmera girar. E o terceiro problema que são os cabos ou areia que possam entrar aqui e estragar esse mecanismo todo. Então nós temos três variáveis aqui que pode fazer com que o celular estrague muito antes do que você imagina. E com certeza esse celular da Samsung não vai ser barato. É, igual eu falei, o custo-benefício dele não vai ser barato. Na verdade, eu acho que ele não vai ter custo-benefício, né? É, ele vai ser muito caro, gente. É um produto caro, vai ter os prós e os contras, né? Como o Guilherme falou. Mas a qualidade, pelo que eu vi, do produto também é muito boa. Então vamos ver. Mas o maior problema que muitas pessoas estão falando com relação a esse smartphone não é nem a questão dessas câmeras darem problema. Sim, porque o smartphone veio aí muito bonito, veio com a tela toda aberta, não tem borda, você não vê borda, não tem notch. E a câmera traseira, você vê a câmera principal. Isso aí não é nem mais o problema. O problema que as pessoas estão falando é que o celular não vem primeiro com proteção contra água. Então esse Galaxy A80 não vem com proteção contra água. Eu acho, muito por questão dessa câmera, né? Porque deve entrar água fácil ali, caso... É, se caia na água, já é. A segunda coisa é que ele não vem com slot para cartão de memória. Então esse smartphone você não vai poder expandir ele com cartão de memória externo. Então não esquece. Mas ele vem com 128GB de amazenamento interno, o que é muita coisa. Mas não vem com slot para cartão externo. E o terceiro ponto negativo que muita gente chora sempre quando isso acontece com o smartphone é que ele não vem com a saída para fone de ouvido. Ah, como assim, Sanson? Então você vai ser obrigado a utilizar a entrada tipo C para poder colocar o adaptador e colocar o fone de ouvido ou utilizar um fone de ouvido Bluetooth. É, fone Bluetooth eu tenho um para indicar que é ótimo, maravilhoso. Não, eu estou querendo que o Guilherme compre um para mim, é um da AFA Wise. Depois o Guilherme vai colocar o link aí nos comentários aí para vocês. Ele é ótimo, é muito bom. Ele vem com uma powerbank e vem os dois foninhos separados para Bluetooth. Eu adoro ele. A gente apaixonou. A gente apaixonei com fone. Apaixonou. Aí eu pedi ele para me dar um e aí em breve vou estar aqui falando para vocês se ele me deu. Eu já pedi um lá na China, vai chegar. Não é o mesmo, mas a gente vai fazer um teste. Se for bom o quanto, aí a Leila pode ficar com ele, né? É, aí eu vou ficar feliz. Porque aqui tem um, gente. Tinha dois, só que um eu não gostei e esse eu adorei. E esse da AFA Wise. E aí a gente fica disputando quem vai usar o fone. Então assim, vamos ter que acabar com isso, né? Vai ter que arrumar um sem fio para ela. Então, vamos agora analisar as características desse smartphone que chegou. Vamos destrinchar ele aqui agora. Como você pode ver aqui, ele vai vir com uma tela de 6.7 polegadas. Você imagina o que é isso, 6.7 polegadas? É muita coisa. A tela do meu, eu tenho um Xiaomi. Qual é a marca? Esse é o Redmi S2. Ele é muito bom. E ele é 5, 5 por 5. 5.9. É 9? 5.9. É quase 6 polegadas. Então, imagina um maior do que esse meu aqui. O Pocophone é 6.18 polegadas. Ele é um pouquinho maior a tela por causa do notch. Mas você pode perceber, pode ver que o tamanho do celular são o mesmo. É praticamente o mesmo tamanho do celular. Pera aí, olha só. Só que a tela do Pocophone é maior, porque o Redmi S2 tem muita borda aqui embaixo e borda aqui em cima também. Olha só, borda aqui embaixo e borda em cima. Já o Pocophone não. Ele tem muito mais tela. E o Pocophone é 6.18 polegadas. Então, você coloca aí mais 6 polegadas aqui em cima. É, pensa, gente. O Pocophone seria mais 6 polegadas aqui. Acho que é aqui, poderia dizer. É. E o Galaxy A80 tem a proporção de 20 por 9. Esse celular que a gente tem é 21 por... É... 16 por 9, 16.8.9, alguns 16 por 9. E o Galaxy A80 é 20 por 9. O que isso quer dizer? Que você vai ver aí no seu celular filmes como se fossem um cinema, né? Com a tela muito grande. E a Netflix já tem filmes com essa proporção que você pode assistir. E olha só, é muito grande a tela. Você vai poder ver muita coisa. Olha como que eu falei. A câmera principal é de 48 megapixels. Grava em até 4K. Ele vai ter 8 GB de memória RAM. É muita coisa. O meu Pocophone tem 6 GB e já é o suficiente pra mim. Agora imagina, 8 GB. É muita coisa. É muita coisa. Ele vai ter aí um armazenamento de 128 GB. Olha só. E não tem saída do cartão de memória. É entrada do cartão de memória. E ele vai ter um Snapdragon 730. Muita gente aí não sabe o que é um Snapdragon 730. Já ia perguntar. O Snapdragon 730 tem 8 nanômetros e roda 2.2 GHz. No entanto, olha só. 8 nanômetros. Pra você ter ideia, o Snapdragon 845 tem 7 nanômetros. Então a diferença é de 1 nanômetro só. E o Snapdragon 730 é quase, quase um top de linha. Ele é o mais top do Snapdragon intermediário. Então você vai conseguir rodar qualquer jogo sem problema. Você vai, nunca você vai ver esse celular travando. O celular não vai travar de jeito nenhum com você. Talvez se algum aplicativo der algum erro, pode ser programado no aplicativo e não. Porque o celular tá travando ou dando leque. Você vai rodar qualquer jogo nele tranquilo. Então é praticamente um top de linha. É. Isso aí é bacana. Porque ninguém merece. Você tá mexendo no negócio, tem que travar e ficar com aquela dificuldade toda pra mexer. Isso aí não é bacana não. E provavelmente o Galaxy A90, que vai ser parecido com o A80, que deve vir em breve, que terá o Snapdragon 855, que é o mais top do momento. E agora ele tem 3.700 mAh, o Galaxy A80. 3.700 mAh é suficiente pra fazer o celular durar o dia inteiro, sem precisar que você coloque ele no carregador novamente. Então é um celular muito bom. Você gostaria de ter um celular desse? Sim. Eu gostaria. Eu também gostaria de ter, mas pelo que a gente sabe, a Samsung vai meter a faca sem dó. Com certeza. Com certeza vai ser um produto muito caro, mas quem sabe um dia. Eu imagino que esse smartphone deve sair por volta de 3.000, 3.400 reais na data de seu lançamento, que deve ser 29 de maio, como está especulando aí nos sites de notícias. 29 de maio, ele já deve estar disponível para você comprar por volta de 3.000 reais. Você sabe que o Galaxy A90, ou o Galaxy A9, desculpe, ele está por esse preço, 2.500, 2.700 reais. E o A80, que é mais top ainda do que o A9. Vai ser bem mais caro. Vai ser mais caro. 3.000 a 3.500 reais em média. Sendo que o Galaxy S10e, o Galaxy S10e, está 4.300 reais. Então, esse aí é o celular anterior, anterior assim, antes do A90, que não foi lançado ainda. Então, o A80, ele é o anterior ao S10e. Então, ele vai ser aí bem caro, mas bem caro mesmo. Pode separar um bom dinheiro aí para investir. Faz um cofrinho e coloca lá. Mas vai ser um produto muito bom e... O que as pessoas vão dizer aí e aceita ação do produto aí para frente. Então, nossa live de hoje já está chegando ao final. Não vamos poder fazer perguntas e respostas aqui. Por quê? Porque a live caiu e não deu tempo de ninguém fazer pergunta. Os únicos que conseguiram entrar na live aqui foram o Mikael Santos, Gameplay. Um salve aí para o Mikael Santos, que foi o primeiro a entrar. Ele fez questão de eu postar que foi o primeiro. Não, ele comentou primeiro do que eu. Ele comentou. A live nem tinha começado aí. Ele tinha acabado de colocar. Ele já mandou o primeiro. Nem sei. Eu acho que ele já estava esperando a live começar, porque ele sabe que começa 9 horas. É, a gente pede desculpa aí para vocês que estavam esperando, mas nem a gente sabia que teria esse problema. É, incrível. Foi na hora de entrar. Eu começo a live 8h55, né? Para dar tempo da galera entrar e conversando com vocês. E a live, ela travou 9 horas sem ponto. Na hora de entrar, caiu. Eu falei, ah, não acredito. Justo hoje que eu estou aqui e tal. Um raio que caiu. É. Parou. Também entrou aqui o Lucas Gameplay. Um salve para o Lucas Gameplay. Salve aí. O MC Bridge Fernandes de Souza Silva Souza. Não sei se o nome dele é isso tudo, mas é muito grande. Nossa, muito grande. Um salve para ele também. E o Mano de Burg, que o nome dele é Rai Nunes, de Caxingó, Piauí. Um salve aí para todo mundo de Caxingó. Salve, gente. De Piauí. Qualquer edifício nós vamos visitar o Piauí aí para conhecer. Aí quem sabe o Rai Nunes também. E vamos ver se deu tempo de entrar mais alguém. Não deu tempo. Não deu tempo, gente. Foi só isso, pessoal. E olha só. Mas aí, deixa seu comentário aí para a pergunta que você queria fazer. Deixa sua pergunta aí. A pergunta sobre o Galaxy A80. Também deixa o seu elogio aí para a lendinha. Obrigada, gente. E a gente volta segunda-feira, 9 horas da noite, das 9 às 9 e meia, com os Pingostacks. Vamos ver se não cai a internet na segunda, né? Não vai cair, gente. Vamos cair na força aí, que não vai cair. E se você quer que eu apareça aí de novo, 300 likes aí no vídeo. 300 likes. É, 300 likes. Então, já entre aí, já deixa o seu like. E chame aí seus amigos e seus amigos aí para participar da live junto com a gente na segunda e na quinta, às 9 horas. Isso aí. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative as notificações, porque tem vídeo de segunda a sexta, na noite, aqui, às 18 horas, tem vídeo. Amanhã vai ter um vídeo especial sobre o Galaxy A80, que eu já gravei, já vai estar pronto para subir amanhã. Então, fica ligado, deixa as notificações ativadas e tenha juízo, né? Tenha juízo, hein? Valeu! Deixem as sociais, tenha juízo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!